Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo. Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo. Beijo! Gente, eu precisava mostrar pra vocês esse encontro. Ela chorou! Olha ali! Ó, tá até sobrando aqui, ó. Que a Iris, a Iris deixou o brigadeiro pra ela e ainda botou esse bilhetinho. Na verdade, ela fez esse brigadeiro exclusivo pra minha mãe. Brigadeiro reservado pra minha mãe, Mônica. É, como se ela tivesse outra. É, por favor, não mexer. Hoje de ação e tu nem pediu, né, mãe? Não, mãe, que bonitinho. Não existe a menina, né, não? Não existe. Pra mim, cadê? Pra mim, nada. É, olha o que você falou pra mim. Ovinho. Elas estão achando que é foto. É vídeo, besta. Eu fico aqui como? Só segurando vela. E eles ficam assim, bonita, inteligente, alta, boa moça. E eu aqui, safarofeira. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo. Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo. Vamos lá? Beijo!